Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a evolução do som automotivo através das décadas. Vamos mostrar qual foi o primeiro rádio a ser produzido para automóveis e a evolução dali para frente até os dias atuais. Uma matéria muito interessante, publicada pela revista 4 Rodas no ano passado, que decidi compartilhar com vocês. Eu sou o Fábio Carcel e esse é o canal auditório. Voltando então, na história da evolução do som automotivo, o primeiro rádio, qual foi? Foi o Motorola 5T71. É esse da figura aí que vocês estão, a imagem que vocês estão vendo aí. É um rádio feito por Paul Galvin e foi lançado em 1930. Esse foi o primeiro rádio que foi especialmente desenvolvido para utilização em automóveis. Vocês estão vendo então aí uma caixa metálica que por dentro tem aquelas válvulas. Então o rádio era valvulado e ele recebia transmissão AM. Então tinha lá as válvulas e o alto-falante aí, você vê a imagem do lado direito. E dois Kinobs, né? Que nós chamamos, que um devia ser da estação e o outro do volume. Bem simples, que na época era muito caro, 110 dólares. Mas, você vai falar, pô, mas 110 dólares é barato. 110 dólares de 1930, né? Quando foi desenvolvido esse rádio. Equivale hoje a em torno de 2.700 dólares. Segundo aqui a reportagem da Quatro Rodas. Uma curiosidade é que o nome Motorola vem de motor e olá. E a empresa que produziu até mudou o nome dela para Motorola, que nós conhecemos hoje na fabricação de celulares, né? Na segunda lista, veio a recepção FM. Antigamente, lógico, pela transmissão do AM, que devia ser até pior do que os AMs de hoje até, ele tinha muito chiado e tal. Então veio a FM para suprir a necessidade de uma melhor qualidade do som. Então, em 1952, a Blaupunkt começou a vender esse rádio que você está vendo lindo aí, ó, todo uniquilado. É o Auto Super, que já vinha com frequência modulada, ou seja, a FM. Até uma curiosidade, nessa época, as AMs transmitiam mais músicas voltadas a adultos, né? Dedicado a música para adultos, mais conservadora. E com o advento da frequência modulada FM, começou a tocar nas rádios músicas mais jovens, como pop, rock. Isso começou lá em 1952. Numa terceira posição, temos a vitrola. Vitrola, isso mesmo. Quando eu falo vitrola, muita gente vai lembrar de... Daquelas vitrolas que tinha em casa para tocar discos de vinil. Pois é. Mas teve uma vitrola para carro. Então, assim, se você tinha dinheiro para comprar um Chrysler, você poderia até comprar essa vitrola. Que vocês estão vendo aí, ó. Ela foi o primeiro toca-discos para carro. Tá? Então, o CD não foi o primeiro toca-discos. Isso foi lá em 1956. Tá? Então, vocês estão vendo a imagem aí, ó. Só cabia discos de vinil compactos. Então, esses discos é assim. Ele tocava uma música de um lado e a outra música do outro. Acabou. É isso. E isso se você conseguir ouvir as músicas. Porque quando você andava com o carro... Imagina. Você estava andando com o carro assim, tudo rebentado, as ruas aqui, que são até hoje aqui no Brasil, né? Então, assim, a agulha pulava demais, né? Embora ele devia até ter algum mecanismo aí de amortecimento. Mas, era inviável você ouvir. A não ser que você ouvia no carro parado. Aí sim, você conseguia ouvir música e até trocar os discos. Continuando. Antes do evento do rádio com o fita cassete, nós tínhamos o rádio que veio com um cartucho. Que era parecido com a fita cassete, né? Já vinha fita magnética dentro. Porém, ele tocava... Ele já vinha pronto. Você não tinha como fazer gravações nele, né? Era mais assim, as músicas já vinham prontas, você comprava igual o disco de vinil. Só que já não ficava cortando a música, não ficava... Quando você andava de carro, ele já não pulava. As músicas já não pulavam, tá? Então, já foi uma grande evolução aí. Esse rádio aí, que é o Muntz Stereo PEC. Ele foi... surgiu em 1962, tá? Era a maneira mais eficaz. Você ouviu o som, porque realmente ele não pulava. E outra coisa, não precisava rebobinar. Chegava no final do cartucho, acabou as músicas, ele voltaria do início. Quando, lógico, no advento da fita cassete, ele foi aposentado de vez. Então, a nossa quinta posição seria o rádio com fita cassete. Aí, você já poderia comprar fita virgem, gravar a rádio. Você ficava ouvindo a rádio. Aí, a hora que chegava naquela música que você queria, tal, você apertava o rec correndo pra ter a música gravada, né? Bons tempos aquele, hein? Tá louco. Bom, a fita cassete surgiu em 1963, tá? E surgiu aí, virou o padrão das músicas na década de 70 e 80 inteira. Então, esse rádio vinha... muitos já começaram a vir de fábrica, como é o caso da imagem aí do Volkswagen Santana, tá? Na década de 90. O Santana EX, 1990, veio com esse rádio. E, um parênteses aí, eu queria mostrar uma imagem de um rádio que ficou muito conhecido. Era assim, quem tinha, tinha tudo em termos de som automotivo na década de 80. É o Tocafitas Rio de Janeiro. Olha a imagem dele aí. Muito bonito. Um rádio com excelente recepção, tanto de AM, FM. E as fitas tinham uma qualidade muito legal nesse rádio. Dá saudade esse rádio Rio de Janeiro aí. Bom, continuando, aí veio o CD Player. O CD Player, na verdade, ele surgiu em 82, tá? O CD, que foi uma tecnologia da união da Sony com a Philips. Então, o CD surgiu em 82. Mas, somente na década de 90, nós tínhamos aí já a tecnologia para receber o CD nos carros. Ele não pulava tanto. Tinha uma tecnologia lá que supria aí as vibrações do carro. Então, nós acabávamos ter um som de qualidade excepcional. Até então, nunca tínhamos ouvido essa qualidade dentro do carro. Mas, foi a partir da década de 90, mais precisamente em 92, 93, por aí, que surgiu CDs para carro. Com o CD, veio CDRs, né? Que ficaram mais populares na sequência. Então, assim, nós gravamos até hoje, gravamos até músicas de vários... Fazíamos a nossa playlist dentro do CDR, né? E ouvíamos no carro. Só que, após essa tecnologia, foi aprimorada. E, em sétimo lugar, veio a disqueteira. Foi febre nos anos 90. Essa disqueteira, ela comportava de 6 a 12 CDs que ficavam na traseira do carro. Ficava lá no porta-malas. E você controlava a sequência dos CDs tudo aqui na frente do carro, né? Através do rádio. E, assim, foi uma revolução porque você praticamente gravava aí de 6 a 12 CDs, punha lá e esquecia. Você viajava, ficava ouvindo. Não precisava mais ficar trocando CDs ou ficar armazenando CDs aí no porta-luva, né? Deixava tudo lá. Após a sequência dos CDs, a reportagem da Quatro Rodas cita em oitavo lugar o via satélite, o rádio via satélite. Aqui no Brasil, realmente, não ficou muito conhecido. Era uma tecnologia que foi mais conhecida nos Estados Unidos. E era assim, precisava de um rádio especial que recebia essas recepções satélite. O interessante era, assim, se você gostava de uma estação de rádio que ficava em Washington e você estava em Nova York, que você conseguiu ouvir dentro do carro essa estação tranquilamente através do satélite. Não sei se nos Estados Unidos deve até ter ainda hoje essa tecnologia, mas, para nós aqui no Brasil, praticamente passou em branco. Em nono lugar, veio o que nós conhecemos hoje como os multimídias, né? Veio a música na nuvem. Então, essas centrais multimídias passaram a ter toda a estrutura de você incluir as músicas, aí acabou o CD, acabou tudo, veio o disco rígido. Aí você incluía as músicas em pendrive e transmitia para o carro todas as músicas possíveis. Mas aí cabia 500 CD dentro do pendrive, sem problema. Então, daí para frente é o que nós conhecemos hoje, as centrais multimídias, onde tem GPS, tem USB. Você pode conectar por Bluetooth as estações através do Spotify. Você pode usar o TuneIn, enfim. Tem várias tecnologias hoje que já são embutidas no multimídia. Esse foi o resumo das décadas. E agora, o que você acha que vai vir daqui para frente? Qual é a tecnologia que vai superar essa que nós temos hoje? Deixe nos comentários. E fale aí nos comentários também qual seria o assunto sobre som, tecnologia, que você gostaria que nós fizéssemos aqui o conteúdo no nosso vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!